Você é sério, né? Você disse que é uma planta... Falamos em uma aula de palhaço? Me diga? Falamos em uma aula de palhaço, né? Falamos em uma aula de palhaço, né? Falamos em uma aula de palhaço, né? Você ainda foi palhaço? Não sei se é o passado! Foi! Você levou o pinesco no pirralho! Se é... No ano passado ele foi... Ah, tá... Eu sei que fosse o dono da casa! Isso aí! Por ali? Eu sei que fosse o dono! O dono da casa! Isso aí! Não dá pra mim! Não sei se eu tô sentindo esse calor, né? Então dá pra mim! Porque a chavela tá meio que passando na palhaço! Que que vai, que vai! Não dá pra mim! Não dá pra mim! Sim. Fico, fico, fico. Fico, fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. 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 Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. 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 Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico, fico. 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 Vamos lá. 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 Emil? Vamos lá. 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 Vamos lá.